Ele tem três Champions já, foi campeão sempre pelo Barcelona, uma vez como jogador e duas vezes como técnico do Barcelona. Mas ele sonhava com esse título do City, ele foi pra lá pra isso, ele foi pra lá pra levar o City a uma final de Champions League. Então a vitória hoje foi dele em cima do antelote. Vem amigos do canal GB, antes de mais nada você sabe, vai lá, dá o seu like, bota o seu comentário, e hoje vai ter que dar comentário contra mim, tenho certeza absoluta, mas pá, se inscreve também, estamos crescendo cada dia. Mas que chocolate. Empate. O City simplesmente atropelou o rei da Europa, atropelou o Real Madrid. E eu tô dizendo isso porque eu, depois do empate em Madrid, quando o Real Madrid merecia a vitória, teve até irregularidade no gol do City, porque a bola tinha saído pra escanteio, tinha que bater o escanteio, não podia ter dado sequência pra finalização do De Bruyne, depois do golaço do Vini Júnior, mas que essa provocação que eu fiz nessa última semana, quem é melhor, o Clometa Haaland ou o Vini Júnior? Eu disse que acho o Vini Júnior o jogador mais completo, o antelote também disse que acho o Vini Júnior o jogador mais determinante hoje no futebol mundial, mas o Haaland é um fazedor de gols, mas não fez nenhum nas duas finais. Também não fez porque o Courtois é o maior goleiro que eu já vi na vida. Mas foi um chocolate, um daqueles assim, da Suíça, digamos assim. Chocolate espetacular, a vitória de 4x0, com dois gols do Bernardo Silva, um contra do Milito e um do Álvares que entrou no finalzinho pra fazer o quarto gol. E não foi mais porque o Courtois não deixou o Haaland por duas vezes fazer gols, numa cabeçada em cima dele, depois entrando sozinho, cara a cara com ele. Depois fez outras defesas, foi fantástico. O Real Madrid começou muito atrás, muito trancado, deixou o City fazer 1x0, 2x0, depois saiu pro jogo, o jogo ficou igual, até teve alguma oportunidade, mas o City foi imensamente superior. Então vamos dizer o seguinte, na minha cabeça tinha, vê se vocês concordam aí, na minha cabeça tinha três confrontos nessa decisão. Primeiro, peso da camisa, importância da camisa e o nome do time. De um lado, a camisa mais pesada da Europa, Real Madrid, o rei da Europa, 14 títulos de Champions League. Do outro lado, o novo rico, o time do City, com o dinheiro árabe, com o Guardiola fazendo um grande time, e agora finalmente chega pra decidir o título com favoritismo absoluto contra a Inter de Milão. Então, eu imaginava até que a camisa pudesse pesar mais na hora dessa decisão, na cabeça dos jogadores. Primeiro jogo foi assim, o segundo, o City destruiu o Real Madrid. O segundo confronto dos técnicos, pra mim, os dois melhores do futebol mundial, Pepe Guardiola no City e Carleto Ancelotti no Real Madrid. Lá em Madrid, os dois empatados, 50% pra cada um. Dessa vez, acho que o Ancelotti recuou o time demais no início, o Guardiola fez todo mundo se mexer bem, e o Guardiola consegue sua grande vitória. Ele tem três Champions já, foi campeão sempre pelo Barcelona, uma vez como jogador e duas vezes como técnico do Barcelona. Mas ele sonhava com esse título do City, ele foi pra lá pra isso, ele foi pra lá pra levar o City a uma final de Champions League. Então, a vitória hoje foi dele em cima do Ancelotti. Mas, um cara quando é grande, ele não tem que ser grande só na vitória, não. Ele tem que ser grande na derrota. Terminado o jogo, o Ancelotti deu um abraço carinhoso no Guardiola, falou alguma coisa no ouvido dele que, evidentemente, eu não sei o que foi. Entrou em campo, cumprimentou o juiz, cumprimentou os dois assistentes, foi cumprimentar os jogadores dele. O Guardiola foi pro vestiário, depois voltou mais tarde pra fazer a festa. Mas, não valeu o peso da camisa do Real, e o Guardiola ganhou o confronto contra o Ancelotti. E o terceiro, quem é melhor? Vinícius Júnior ou Haaland? Vamos fazer o seguinte, mande seus comentários aí que eu quero saber. Pra mim, eu fosse essa barra, eu fosse essa comparação, porque não dá pra comparar os dois. Um é o grande fazedor de gols, o Haaland, mas não fez nenhum nos dois jogos da final. Outro Vinícius Júnior que vem buscar, que parte com a bola que serve, que dá bola pros outros fazerem gols, que fez um golaço no primeiro jogo. Então, é um jogador mais completo do que o Haaland. Mas o Haaland era um fazedor de gols, como há muito tempo não se vê no futebol mundial. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber o que vocês acham. Agora, não tem dúvida de uma coisa. Futebol italiano volta a uma final. A Inter tem três títulos, o último foi em 2010. Eu tava lá em Madrid, no Santiago Bernabeu, 2x0 em cima do Bayern de Munique. Dois gols do Milito, argentino, não tinha nenhum italiano no time do Mourinho, quando o Mourinho dirigia a Inter. Futebol italiano volta a uma final, mas pra mim o City chega disparado, favoritíssimo pra final em Istambul no dia 10 de junho. O que você pensa? Coloca aí, bota lá, outra vez. Se inscreve, não se inscreveu ainda? Se inscreve aí. Vamos esperar o dia 10.